E aí Oi gente Eu consegui um novo personagem já E hoje a gente vai estar jogando com ele Porque eu não vou estar comprando a Tara Porque eu não tenho muitas gemas Eu tenho 23 gemas E a Tara é 169 gemas Senhor Se vocês deixarem muito like Eu posso estar trazendo um vídeo Comprando Um Um personagem Comprando todos os personagens Todas as skins dos personagens que eu tenho Até essa skin do Bull E comprando uma mega caixa Comprando também É É Duas Duas mil gemas Eu sei que Eu tenho que ser muito like Aí também Eu vou trazer um vídeo Comprando Essa caixa De 2600 De moeda Que eu estou trazendo vídeos Mas agora eu não vou gastar minhas gemas E aí E aí E aí Tchau 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 Estou gravando. Está bem. Estou com blato. 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 Estou com blato.